A Eletrolux apresenta Cooktop modelo GC75G com 5 queimadores Sendo um tripla chama com válvula corta gás Seus pratos prontos com mais rapidez e segurança Queimadores assimétricos, acomoda melhor panelas de diferentes tamanhos Mesa de vidro, mais moderna e fácil de limpar Grades individuais reforçadas que garantem segurança na hora de manusear Beleza e praticidade com os botões removíveis que facilitam a limpeza E a moldura em aço escovado garante um produto mais resistente Além de muito mais bonito, que combina com a sua cozinha Tudo isso com a modernidade e a sofisticação que só a Eletrolux tem Porque tudo o que a Eletrolux faz é pensando em você Música 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 Música